E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um tema diferenciado que são 5 carros 7 lugares, baratos e fáceis de manter. Bom, hoje eu trouxe a comparação para vocês pensarem num Chevrolet Spin 0km que é um carro 7 lugares, hoje em dia o Spin é o carro 7 lugares mais barato a venda a 0km no Brasil e ele parte dos R$ 77.790. Então pensando nisso, vocês já sabem, eu separei 5 opções que são muito melhores que um Spin, claro, seminovos, alguns usados, com um preço até esses R$ 77.000,00, até uns R$ 80.000 para ser mais exato e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito mais desses carros que eu estou mostrando do que de um Spin. Eu também escolhi carros de manutenção fácil que não costumam dar problema ou tem problemas crônicos, etc. E já aproveita, se você quiser uma parte 2 para esse vídeo, comenta aí embaixo que logo eu trago para vocês. Hyundai Veracruz, um dos SUVs mais completos nos anos em que foi vendido por aqui, o belíssimo Veracruz já foi o carro mais caro da Hyundai, se posicionando acima do Santa Fé e atingia naquela época R$ 136.000,00 na versão mais completa. Nos dias de hoje, com certeza, ele seria aquele tipo de carro que custa mais de R$ 300.000,00. Seu visual, apesar de não ter mudado absolutamente nada entre 2007 e 2012, que são os anos que ele foi vendido por aqui, continua muito bonito e entrega faróis xenon, rodas de 18 polegadas e lanternas em LED. O interior do Veracruz é muito bem acabado com todo o painel e portas feitos com materiais suaves ao toque. Ele leva até 7 passageiros e tem um gigantesco espaço interno. A lista de equipamentos já conta com itens como parta-malas com abertura e fechamento elétrico, sistema de som premium e teto solar. Para mover o Brutamontes, nós temos o bloco 3.8 V6 aspirado a gasolina. São até 270 cv e 36,2 kgfm de torque, aliado sempre a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral. O desempenho do Hyundai é excelente. Difícil mesmo é aguentar os 4,5 km com litro que ele faz na cidade com gasolina. De todos os modelos que eu vou falar aqui hoje, o Veracruz é o mais em conta e oferta uma mecânica excepcional. Porém, como tem um consumo muito pesado, não é uma boa opção para o dia a dia, mas sim finais de semana. No modelo 2012, o último importado para o Brasil, seu preço gira em torno dos R$ 52 mil. Kia Sorrento V6 Outro coreano para nossa lista, o Sorrento é um SUV de porte médio grande que tem vários pontos positivos que podem atrair na hora de comprar um carro novo grande e espaçoso. Começando pelo seu visual, o Kia é extremamente bonito, mesmo beirando os 11 anos da segunda geração aqui citada. Na frente, o modelo pós-facelift vem com faróis xenon com LEDs diurnos, rodas de 18 polegadas e a traseira conta com luzes em LED. No interior, ele entrega um bom acabamento e a lista de equipamentos é muito bem recheada. O Kia também tem capacidade para levar até sete passageiros. Vale dar uma conferida, pois muitas pessoas relatam que o teto solar panorâmico do Sorrento faz muito barulho em pisos irregulares. A motorização das variantes mais caras é o bloco 3.5 V6 aspirado à gasolina, rendendo até 278 cv e 34,2 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas e a tração integral. O desempenho do SUV é muito bom. Dono de pouquíssimos relatos contra sua construção, motorização ou coisa do tipo, assim como a maioria dos coreanos importados, o Sorrento é muito bom e não dá dores de cabeça. Atualmente com um valor bastante interessante no mercado, o Kia Sorrento 2014 topo de linha pós-facelift com motorização V6 sai por R$ 78.800. Hyundai Santa Fé V6 Best seller do segmento nos anos 2000, o Santa Fé é um carro fantástico à venda. E pelo preço que custa atualmente, vale muito a pena sem sombra de dúvidas. Por fora, o Santa Fé de terceira geração, oferecido de 2014 em diante, é extremamente bonito e sofisticado. Na frente, o SUV vem com faróis com xenon e LEDs diurnos, as rodas são de 18 polegadas diamantadas e a traseira oferta luzes de posição em LED. No interior, ele é bastante bonito e muito bem acabado, com somente materiais de extrema qualidade. Além do amplo espaço interno, também acomoda sete passageiros e a lista de equipamentos é muito completa. Em motorização, o Santa Fé vem com o possante 3.3 V6 aspirado a gasolina. Ele entrega até 270 cavalos e 32,4 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas e a tração integral. O desempenho do Santa Fé é bom, mas ele surpreende por entregar boas médias de consumo mesmo pesando 1.800 kgfm. Extremamente confiável e com uma fama de pouca mecânica, o Santa Fé é sim uma excelente opção no mercado. Hoje em dia, para um modelo topo de linha 2014, seu preço na FIPE fica em R$ 82.000, mas o preço médio que ele é vendido gira em torno dos R$ 75.000. SUV médio japonês, o Outlander é um carro difícil de se ver nas ruas. Inclusive, existem muitas pessoas que nem conhecem o modelo. Mas o crossover tem muitos atributos a seu favor. Por fora, ele traz o que os consumidores gostam, como grade com detalhes em black piano, rodas de 18 polegadas diamantadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento é muito bom, assim como o espaço interno. A lista de equipamentos é bem completa e, em segurança, o Outlander dá um show. Mecanicamente, ele dispõe de três opções. Uma turbodiesel, outra V6 da gasolina e a que entra na faixa de preço que eu irei citar para vocês hoje é o 2.0, já conhecido do ASX e Lancer. Aspirado e somente a gasolina, o bloco produz até 160 cv e 20,1 kgfm de torque. A transmissão é automática tipo CVT e a tração nessa variante dianteira. Desempenho não é seu foco, mas pelo menos o consumo é bom. As demais motorizações, tanto a diesel quanto o V6, contam com um câmbio automático de seis marchas e tração integral. Fato é que a durabilidade do SUV da Mitsubishi é acima das de seus concorrentes. O modelo entrega um custo de manutenção na média e é conhecido por sua robustez. Por ter muitas peças compartilhadas com o Lancer e a ASX, o valor para a reposição é relativamente baixo na categoria e as revisões têm preço fixo. Você consegue encontrar um Outlander 2.0 2016 por R$ 76.000 na FIPE. Chevrolet Trailblazer V6 SUV grande raiz produzido no Brasil, o belíssimo Trailblazer é derivado da S10, uma das caminhonetes mais vendidas do país atualmente, que só perde mesmo para a Toyota Hilux. Assim como seus concorrentes diretos Mitsubishi Pajiro Dakar e Toyota SW4, o Chevrolet também é feito sobre chassi, exigência dos puristas que dizem que para ser SUV tem que ser assim. No visual, por mais que ele não seja dos mais atuais, o Grandalhão continua muito mais bonito que seus rivais do mesmo ano. Ele já vem com faróis com projetores, rodas de 18 polegadas, alguns detalhes cromados e lanternas em LED. O interior do Trailblazer é todo feito em plástico duro, e sai perdendo em relação a alguns veículos do mesmo preço usados no mercado de luxo. A lista de equipamentos é muito completa e ele ainda entrega um excelente espaço interno e capacidade para levar até sete passageiros. Debaixo do capô, nós temos um excelente bloco 3.6 V6 aspirado a gasolina. São fortes 277 cv e 35,7 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas e a tração 4x4. O desempenho do SUV é muito bom, mesmo com o peso consideravelmente e porte grande. Sendo um melhor custo-benefício que modelos como o fraco Toyota SW4 Flex e o gastão e básico Pajero Dakar V6, hoje em dia o SUV grande derivado de picape que melhor atende o consumidor é o da Chevrolet, que além de ter uma enorme rede de concessionárias, revisões com preço fixo e uma confiabilidade muito grande, também não custa um absurdo. Num modelo 2014 com motorização V6, o Trailblazer na FIPE custa R$ 77 mil e é muito superior a uma Spin do mesmo preço. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses cinco carros, sete lugares baratos e fáceis de manter? Comenta aí embaixo a sua opinião, não se esquece de comentar se você quer uma parte de dois para esse vídeo. Curte, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 200 mil inscritos. Me segue lá no Instagram, underlinegarage2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau!